Em Central de Minas, no Vale do Rio Doce, duas pessoas foram detidas suspeitas do crime de tráfico de drogas. Após os militares realizarem um desvio na rodovia, que fica na região central da cidade, para um caminhão descarregar uma máquina, um carro de governador Valadares foi visto com a dupla em atitude suspeita. Durante a abordagem, os suspeitos disseram aos policiais que estariam a caminho do Estado do Espírito Santo. Segundo a PM, além do crime de tráfico, a dupla tem passagens pelos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Dentro do carro, porções de maconha foram apreendidas pelos militares.